E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, Rogério Gimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante A gente vai falar sobre um grande desafio dessa quarentena Que é sobre relacionamentos Talvez é uma das tarefas mais difíceis de você manter um relacionamento agora na quarentena E por que isso? Antes as pessoas acostumavam sair, trabalhar, daí voltava para casa Passava pouco tempo em casa E agora não Agora a pessoa passa praticamente o dia todo em casa Então lidar com isso, com os relacionamentos na quarentena é muito difícil E eu vou chamar uma pessoa especialista no assunto, digamos assim Que é a minha querida, a Mary Morgado A Estela, eu gosto de chamar ela de Estela Então eu vou convidá-la para participar dessa live E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre relacionamentos na quarentena Tá bom? Então faz um favor para mim Clica no coraçãozinho Manda aviãozinho para geral Para a gente poder deixar essa live gravada no IGTV É muito importante que todo mundo que esteja assistindo Clique aí no coraçãozinho Manda aviãozinho para os amigos Para convidar as pessoas a assistirem essa live e participarem também E se você tiver alguma pergunta durante a live Pode mandar que a gente responde, tá bom? Então aguenta só um minutinho aí Que eu vou chamar a nossa convidada Vai clicando aí no coraçãozinho Olá Olá, tudo bem? Eu tô bem, e você? Ah, eu tô melhor agora Que eu tô te vendo aí do outro lado da telinha E eu não tô com esse cenário todo que você tem Mas eu tô aqui Não, mas o que vale é a sua presença aí Não importa o cenário Muito obrigada Muito obrigada pelo convite É um prazer enorme estar com o pessoal do Vida de Advogado Eu que acompanho a página Vejo a diferença que é ouvir um advogado que tem humor para falar as coisas Principalmente para a gente que é da psicologia, não é da advocacia E entende tudo com uma facilidade muito grande Então parabéns aí pelo seu trabalho E muito obrigada pelo convite mais uma vez Imagina, eu que agradeço E eu estava explicando para o pessoal aqui Que um dos desafios dessa quarentena Além da quarentena, que é um grande desafio É ficar em casa o dia inteiro Principalmente para o pessoal que é casado E saber lidar com essa questão de relacionamento De ficar em casa o dia inteiro com todo mundo Como lidar com isso, né? Então eu vou começar aqui E primeiramente eu queria que você se apresentasse para o pessoal Falasse um pouquinho de você Quem é você O que você faz O que você estudou Eu já sei Mas o pessoal que está assistindo, não Então vamos lá Meu nome é Maristela Morgado Eu gostei do Mary Mary foi ótimo Mas Estela São poucos os que me chamam de Estela Porque são poucos Os íntimos Eu sou formada em psicologia Desde 2002 E por uma questão do destino Eu caí na área de RH No passado Eu fiz psicologia Porque eu não consegui entrar em psiquiatria Não consegui passar na medicina Para fazer psiquiatria Porque eu queria trabalhar Em hospital psiquiátrico Mas aí o destino vai te levando por caminhos Que hoje eu sou apaixonada Eu sempre fui muito apaixonada por recursos humanos Eu trabalho com pessoas dentro do mundo corporativo Que também não é fácil Então a gente que é do RH promove o equilíbrio entre o funcionário e a empresa A empresa tem as suas expectativas e necessidades E os funcionários também Então a gente fica ali no meio termo E agora Já que eu tenho Cresci na carreira No sentido de Galgar todos os degrauzinhos de RH Então desde estagiária Assistente Analista júnior Pleno Sênior Coordenadora Supervisora Gerente Espero quem sabe terminar como diretora Vamos ver Mas assim Eu comecei a identificar Que estava na hora de eu começar a preparar a descida Porque uma hora eu vou sair do mundo corporativo E vou querer fazer alguma outra coisa E essa outra coisa Esse plano B Foi a psicanálise Então hoje eu sou estudante de psicanálise É um curso que tem uma duração de três anos e meio Eu já estou Acho que a gente já concluiu um ano e meio Então faltam dois anos ainda Que nada mais é do que aquela parte da psicologia Que estuda o conceito de Freud Que tem o inconsciente como objeto de estudo Ou seja, toda a nossa caixinha preta O nosso porão mental É o objeto de estudo da psicanálise É tudo aquilo que a gente não vê Que a gente não lembra Que a gente não sabe Não sei porque eu estou me sentindo mal Não sei porque eu estou com essa vontade de comer doce Não sei porque eu estou com vontade de chorar É porque tem um porão mental lá Uma caixinha lá atrás Que a gente não dá acesso para ele Mas que tem um morador lá dentro Que é uma criança enlouquecida Que se chama Id E fica só mandando as coisas para a gente Aí dá vontade de comer doce Dá vontade de chorar Dá vontade de brigar Dá vontade de fazer um monte de coisa A gente não sabe porquê Então na psicanálise É isso que a gente estuda Do morador criança É o Id Não tem o ego O super ego O Id é o morador inconsciente É uma criança insuportável E mal educada Essa criança é insuportável O Lucas até olhou para mim agora Essa criança insuportável Ela mora aqui comigo Mas isso é para outra coisa É tudo ela quer O Id tudo quer Ele quer que você compre Ele quer que você come Ele quer que você brigue Ele quer tudo Tudo ele quer Uma criança Indisciplinada Ele mora lá No nosso cidadãozinho mental Difícil controlar, né? Difícil Difícil controlar E a psicanálise Ajuda Uma pessoa que passa Pelo processo psicanalítico Que vai fazer análise Com o terapeuta psicanalista Ela vai entender O que ela guardou Nesse porão mental Os traumas que ela teve As rejeições Que ela achou que teve As percepções Que ela teve Então ela vai tratar isso Entendi E me diz uma coisa Vamos começar Com o nosso tema agora, né? Já vou começar Com uma pergunta Já, né? Manda ver Eu queria saber Como vão Os relacionamentos Na quarentena? Olha Eu fiquei Pensando Que essa seria Talvez uma primeira pergunta E eu fiquei pensando Não vou falar Que estamos mal Mas eu posso garantir Que não vamos bem Não vamos bem A gente sabe Que está aumentando O número de Separações Eu ouvi esses dias No rádio Você que é advogado Pode nos explicar Se é verdade Parece que tem um aplicativo Para solicitar o divórcio Parece que estão pensando É, estão falando Que agora vai ter um aplicativo Para solicitar o divórcio Não sei se é verdade Mas o fato é Está complicado Não estamos bem Não estamos bem As pessoas estão Muito juntinhas 24 horas Não estamos bem De relacionamentos Na quarentena Eu não ouvi falar Desse aplicativo ainda Mas se pode Se eu posso dar um exemplo No escritório Eu até comentei Hoje lá Que eu ia fazer Essa live Para falar de relacionamentos Na quarentena E a advogada A doutora Priscila Trabalha comigo Ela me disse Que só Esse mês No escritório Entraram De quando começou A quarentena Até agora Faz pouco tempo Entraram Seis 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 divórcios Meu Deus Ou seja Acima da média Não entrava Tanto assim Né Então Realmente Está complicado Mas o que você acha Que essa quarentena Fez Com esses relacionamentos Ela fez com que as pessoas Tivessem que se conhecer melhor Ou O que? O que aconteceu? É Eu acredito que assim Não penso que a quarentena Está ajudando as pessoas A se conhecerem melhor Porque as pessoas Vêm já numa pegada Numa levada De um narcisismo Muito grande Que é um individualismo Né Onde cada um Estava pensando No seu próprio umbigo E aí imagina Junta dois Que está pensando No seu próprio umbigo Só pode dar conflito Né Então assim As pessoas Na quarentena Elas não estão Suportando Nem lidar Com elas mesmas Né Porque o nível De paciência Está baixo Né As pessoas estão Com uma irritabilidade Muito acima do normal Por quê? Porque saiu completamente Fora da sua rotina Saiu da sua zona de conforto Né Uma pessoa que tinha horário Para sair Ficar fora Ver gente Né Lidar com diversos assuntos Mas dentro da sua zona de conforto E aí depois volta para casa Encontra com o seu amado Com o seu filho Estava com saudades Estava indo Uma rotina Que estava sendo administrável Agora não Agora está todo mundo Dentro de casa Todo mundo tem que fazer Serviço de casa Porque geralmente Quem cuida Das nossas casas Não está podendo vir Porque tem que ficar No isolamento Então Quem não cuidava de casa Está tendo que cuidar de casa Cuidar de casa Que eu digo É lavar Passar Pôr a mão na massa Literalmente Tem casal que tem filho Então tem que cuidar do filho Tem que ajudar o filho A entrar na live da escola Na aula virtual da escola Tem que cuidar do marido Tem que trabalhar Enfim Saiu da zona de conforto E aí o que eu chamo De narcisismo Individualismo As pessoas Elas já vinham Nessa pegada De que assim O mundo serve Para me servir O mundo existe Para me servir Então as pessoas Acham que tem que ter Suas necessidades atendidas Suas expectativas atendidas Que o mundo existe Para lhe servir E na verdade Não é bem assim Se a pessoa está sofrendo Com o isolamento Com ter que ficar Dentro de casa O dia inteiro Possivelmente O seu parceiro Também está sofrendo Só que as pessoas Querem que o outro Faça as coisas Na hora que quer Do jeito que quer E se não sai Do jeito que quer É briga na certa Então o que eu estou percebendo Nessa quarentena É um individualismo Muito grande O problema Possivelmente Não está no outro O problema está Na gente É igual a Paula Comentou aqui Que o pessoal Está descobrindo agora Que é difícil Ser empregada doméstica E professora Ao mesmo tempo Está também Está valorizando O trabalho Desses profissionais Está falando Gente, eu não sabia Que era tão difícil Fazer esse tipo de coisa E para que ela E para que ela E no mercado Que às vezes Tinha alguém Que ia no mercado Para você Agora tem que ir no mercado Toda semana Tem que ir na padaria Toda semana E principalmente Para os maridos Que estavam acostumados A chegar em casa E está com tudo Arrumadinho Agora ele tem que ficar Em casa o dia inteiro Trabalhar E ainda Vai ter a esposa Que vai pedir ajuda Como você disse Para assistir A aula Para ajudar A arrumar uma casa Lavar uma louça E acaba saindo Confusão nisso também Não, aí pensa Aí ele acha Que ela Primeiro temperava a salada E depois fazia O prato Aí ele descobre Que não é desse jeito Que primeiro Ela põe o prato E depois tempera a salada E acha que não é legal Assim Vai lá adaptar Não, mas eu não gosto Que põe a salada primeiro E Sabe? Sempre foi assim Não, mas eu não gosto Agora que eu estou vendo O que você está fazendo Eu não gosto Então assim O tempo todo Achando que o outro Está ali Para lhe servir E quando na realidade Não Os dois estão sofrendo Com a situação Só que cada um Está olhando Para o seu próprio Umbigo E aquelas pessoas Que vivem juntas Estão tendo que conviver juntas Nesse momento de quarentena E ainda num espaço pequeno Com criança Com Tendo que trabalhar E a criança Enfim Isso acaba Me fugiu a palavra Mas isso acaba Fazendo com que Aumente o grau De irritabilidade Das pessoas Que as pessoas Ficam mais irritadas Seja por Estar Em casa Junto com o outro E Ainda ser um espaço Pequeno E todo mundo Ali junto É Com certeza Você sabe que na psicanálise A gente tem Uma situação Que a gente chama Sem querer entrar em termos muito técnicos E falar muito da parte técnica da coisa Mas tem o lance da projeção Que aquilo que eu não gosto em mim Eu enxergo no outro E quanto mais próximo você está do outro Mais você vai enxergar Muitas vezes coisas que você não gosta em você mesma E que o outro faz Então como você não consegue assumir dentro de você Você culpa o outro que está fazendo algo que você não gosta E quanto mais próximo o pior E o que eu percebo Que Assim É aquilo que eu falei O problema Eu acho que não está tanto na quarentena Eu acho que era a pegada que a gente já vinha vindo E a quarentena só intensificou Que é a questão do individualismo E o grau de inofensabilidade As pessoas se ofendem hoje por muito pouco Qualquer coisa ofende Tanto é que o pessoal fala que é a geração mimimi Que tudo ofende Tudo irrita Tudo A pessoa já fica muito estressada O que é isso? É o grau de inofensabilidade Tudo ofende Então o grau está muito alto Então as pessoas precisam trabalhar nisso Diminuir o grau de inofensabilidade Deixar com que as coisas ofendam menos Ah, me xingou de alguma coisa Eu sou essa coisa que a pessoa me xingou? Não, não sou Então É uma percepção de pessoa Não é problema meu Ah Sou loira Eu sou loira Eu sou loira Então Qual é o problema? Então assim Começar a se ofender Menos O grau de paciência também está muito baixo Por quê? Por que está baixo? Porque as pessoas estão com muita informação Né? Está em casa Tem que cuidar da casa Tem que fazer mercado Tem que ir na feira Tem que trabalhar Tem que cuidar do filho Tem que cuidar da relação Tem que cuidar Meu, as pessoas estão meio que num burnout Sabe aquela síndrome de burnout? Que é um nível de fadiga no limite As pessoas estão entrando nesse nível de burnout Que é um nível de estafa absurdo Então assim O que vai fazer a diferença no relacionamento? A cabeça A cabeça Então Aumentar o nível da paciência Se está ruim para você Está ruim para o companheiro também Né? Se está chato ficar dentro de casa Não está chato só para a gente Está chato para o outro também Né? Se as coisas não estão saindo do jeito que eu quero Releva Né? Releva Relaxa Né? O outro não é obrigado a lhe servir Né? O outro não é obrigado a fazer tudo do jeito que você quer O outro não é obrigado a entregar as coisas na hora que você quer Né? A gente precisa parar com essa Com esse comportamento de achar que o outro tem que servir Né? A gente foi servido quando a gente era bebezinho A mamãe dava o leite A mamãe dava comida A mamãe dava tudo Só que assim Estamos num mundo adulto Né? Acabou A época da infância E estar num mundo adulto É viver como adulto Né? É correr atrás das coisas É... Sabe? É... É ter que passar por esses obstáculos diários Então é isso Eu acho que as pessoas estão com uma paciência Um nível de paciência muito baixo Porque estão com muita informação Saíram da zona de conforto, né? Que era a zoninha da rotina Todo dia igual E de repente mudou tudo E o grau de inofensabilidade Né? Tudo ofende Tudo ofende Então precisa parar com essa questão de tudo se ofender Né? O Freud, que é o meu mestre Ele fazia um exercício com ele mesmo Que eu gosto muito de fazer E eu sempre indico pras pessoas Na hora que for dormir Ou se vai tomar um banho antes de dormir Pare e pensa O que me irritou no dia de hoje? Ah, aquela fulana Né? Aquela fulana me falou um negócio Que eu não gostei Não gostei e me irritou Me irritou Mas por que que irritou? Ela falou uma mentira de você? Não, ela não falou uma mentira Mas foi a forma que ela falou Então as pessoas têm que ter forma pra falar com a gente Se não fala da forma que a gente gosta A gente se irrita Tá? Não gostei da forma que ela falou Mas o que que tem na forma que ela Ah, ela foi rude Odeio gente rude Então quer dizer A pessoa não pode ser rude Se ela tá afim de ser rude Ela não pode ser rude Porque a gente não gosta Que seja rude com a gente Mas por que que eu não gostei Que ela foi rude comigo? Aí você vai, vai, vai Você vai ver que te remete A alguma coisa que aconteceu Quando você era criança As irritabilidades Tudo que nos irrita É repetição É sempre repetição Mas o inicial tá lá Ai, se eu for parar pra pensar Alguém me irritou Quando eu era criança Ou alguém Meu pai Meu pai tinha essa mania De ser rude A minha mãe tinha essa mania De ser rude Então pronto Qualquer homem que for rude Vai irritar É uma repetição A gente precisa parar Todo dia pensar Por que eu me irritei E vai, vai, vai Ah, quer saber Uma coisa tão É Nem sei por que eu fiquei irritada Nem vou ficar mais irritado com isso E aí Sabe O grau de inofensabilidade Vai aumentando A gente vai se ofendendo Cada vez menos Então eu acho que é mais ou menos por aí E eu ia te perguntar Mas não quis te cortar Quando você falou De todo esse cenário Que a gente tá vivendo De conviver um com o outro Esse turbilhão de informação Que é cuidar da casa Dar aula Enfim Esse turbilhão de informação Você acha que Quando você liga a televisão E vê aquele monte de notícia Que tipo Mil e quinhentas pessoas morreram num dia Isso acaba Fazendo com que O grau de ir Irritabilidade De desespero Aumente Eu acredito que sim Só que eu acredito que assim Tem uma parte da população Que vai ficar pior Porque os números mexem com ela Esse tipo de informação mexe Tem gente que não Tem gente que tem uma outra Forma de ver a vida Que talvez vai conseguir ouvir E não vai se abalar Mas de fato O que eu penso sobre isso? É muito claro O que a gente tem que saber Sobre o corona O coronavírus Ou o covid-19 É um vírus Que se propaga Pelas gotículas Que a gente pode pegar Com uma certa facilidade E que para se prevenir É cuidar da sepsia Lavar as mãos Usar máscara Álcool gel Sempre que possível Isso Exato Isso a gente precisa saber Agora eu preciso ficar 24 horas Assistindo televisão Sobre o covid-19 Não faz sentido isso Parece que é uma Um masoquismo ali Um negócio Uma vontade De querer ficar sofrendo É Sabe assim O principal A gente já sabe O máximo Que eu procuro fazer É me atualizar Com os números Para pelo menos ter Está contextualizado No que está acontecendo Mas ainda assim É só informação Eu não vou poder mudar isso A gente precisa parar De gastar energia Com que a gente Não tem controle Ninguém vai conseguir Controlar esses números E por que a gente Se abala com isso A gente Sofre com isso Primeiro Por solidariedade Porque a gente fica triste De ver que pessoas Estão morrendo Principalmente quando Chegam perto da gente Mas ainda assim A gente não tem controle Não tem controle Porque a gente está Gastando energia Com uma coisa Que a gente não tem controle Exatamente É, entendeu? E respondendo Sua pergunta Não, eu não acho Saudável Ficar o dia inteiro Vendo noticiário Ou o tempo todo Querendo acessar a internet Para saber das informações O que a gente Precisa saber Nessa altura Do campeonato A gente já sabe A gente já sabe Então, no máximo Se atualizar ali Com os números E deu Não ficar se matando Algumas pessoas Precisam saber Como que usar a máscara Tem muita gente Que não sabe nem usar A vendida da máscara Isso dá um nervoso Nossa É, o que a gente A gente precisa Com a consciência É que assim É tudo muito novo É tudo muito novo Então, está todo mundo Engatinhando Quem acerta No uso da máscara Erra No jeito de lavar as mãos Que também tem Um jeito correto Quem Então, assim Está tudo muito novo Está todo mundo Meio perdido Em alguma coisa E, assim Eu tenho percebido Que as pessoas Parecem que elas Têm uma certa dificuldade Em se manterem Dentro de casa Por um certo Período de tempo O que que leva Essas pessoas Tipo, a não conseguirem Ficar dentro Da própria casa Elas não gostam Da casa O que acontece? Então, eu acredito Que assim As pessoas Me incluo nessa Né Não estou Não estou fora disso A gente tem Muita dificuldade De lidar com a gente mesmo Né Porque quando a gente Fica sozinho A gente começa A se conhecer Um pouco melhor E nem todo mundo Está afim De se conhecer Um pouco melhor Porque tudo aquilo Que já falaram Para a gente Ah, você é manipuladora Você é isso Você é aquilo Que a gente negou Falou, não Imagina, essa pessoa Está louca Não tem nada a ver Quando você começa A ficar sozinho Você começa a ver Que, opa, peraí Eu acho que eu realmente Sou aquilo que Já me xingaram No passado Já brigaram comigo No passado Por causa disso Isso dói Né Isso dói Nenhum ser humano Gosta do seu lado sombra Né Tem um Acho que no YouTube Tem um programa Que chama Um programa Não, um filme Que chama O lado sombra Se não me falha a memória É muito interessante É muito interessante Ele fala Do lado Que a gente quer esconder Da gente mesmo Que todos nós temos Só que quando a gente Fica sozinho Na primeira semana Você vai limpar tudo Você vai limpar O guarda-roupa Você vai limpar As gavetas Você vai limpar Os armários Você vai limpar Na segunda semana Você também Vai mudar tudo de lugar Vai chegar uma semana Que você não vai ter Mais o que fazer Você não vai ter Mais o que fazer E a sua cabeça Está lá 24 horas No ar E aí você começa A se deparar Com coisas suas O quanto você está frustrado Com a vida Com o trabalho Com relacionamentos Com o que você fez O que você deixou de fazer Até agora Com coisas que você queria Ter realizado E não realizou Só que assim A gente deveria ter Esse pensamento diariamente O que eu gostaria De mudar na minha vida hoje O que eu gostaria De melhorar na minha vida hoje Só que a gente não faz isso E a quarentena Está obrigando as pessoas A fazerem isso Porque não tem mais gaveta Para arrumar Então agora Está começando Para as gavetas internas E está doendo E está doendo E as pessoas Estão se debatendo Gente Haja visto A reportagem Das aberturas Dos shoppings Uma loucura Uma loucura Você falou Gente, que fogo É esse De querer gastar dinheiro É de querer sair de casa É de querer ver gente É de querer não ter que pensar Nas próprias coisas É, eu não sei Eu particularmente Quando eu saio Assim, tipo Eu tive que Eu fui no shopping Depois que abriu Eu fui Eu precisava de um Negócio que só tinha na Calunga Falei Ah, aproveitar que abriu E vou lá buscar Mas eu fui Peguei o negócio E saí E eu tenho a aflição De ficar na rua De ficar vendo Todo mundo de máscara Principalmente o pessoal Que não usa máscara direito Eu não vejo a hora De querer voltar para casa Então, eu não sei E assim, já entrando Na próxima pergunta Que eu fiz Do roteirinho Que eu fiz para a gente Que nem eu falei Eu sempre gostei De ficar sozinho Em casa Você me conhece Muito bem, né? Eu sempre gostei De ficar Na minha casa No meu cantinho Com as minhas coisas Muitas vezes Quando eu morava em São Paulo Eu deixava de sair Para poder ficar em casa Vendo filme Fazendo minhas coisas Inventando moda E agora Atualmente Eu divido a minha casa Com outras duas pessoas E assim A gente está se entendendo Super bem Os dois estão Super produtivos Eu já fiz curso O Lucas faz curso O Lucas pode dar Coraçãozinho aí também O pessoal que está assistindo A live Aperta o coraçãozinho aí Para a gente parar na IGTV Então assim A gente está se ocupando O Eric, por exemplo Eu fico o dia inteiro No celular Jogando E assim por diante Então assim Eu não tenho problema nenhum Em ficar em casa Em ficar no meu cantinho E saber dividir o meu espaço Com essas outras pessoas Agora as pessoas parecem Que têm esse problema Então assim Qual o motivo Que as pessoas não conseguem Ficar Se sentir bem Da própria casa Tipo Então assim Tanto é que você Usa a máscara Na rua Mas quando você Chega em casa Você tira o sapato Tira a máscara E dentro da sua casa Você fica À vontade Então assim Eu não consigo entender Como que as pessoas Não conseguem se sentir Bem na própria casa É lógico Que tem aquelas casas Que tem marido Que bate na mulher O pai Aceita o filho Porque o filho É gay E todas essas Todos esses pormenores Mas na maioria dos lares Não é assim Então O que acontece? É Acho que a primeira coisa A gente tem que tirar Aquele filtro que eu falei As pessoas estão fatigadas Por estarem fazendo Um monte de coisa Que não faziam Saíram completamente Da sua rotina Da sua zona de conforto Tiveram que ficar isoladas Dentro de casa Tendo que fazer um monte de coisa Administrar um monte de coisa Dividir papéis Marido lava A esposa cozinha E nem sempre Isso dá muito certo Porque a esposa Queria que cozinhasse De um jeito Ele não cozinha Ele queria que limparse De um jeito Ela não limpa Então tem O primeiro A primeira pimenta Do caldeirão Aí já começa Com essa fadiga De todo mundo Estou tendo que fazer Um monte de coisa Diferente do que fazia Da sua rotininha Que já estava pré-estabelecida Segundo As pessoas são diferentes Tem gente que Está se dando muito bem Ficando em casa Tem gente que está passando Até de um certo limite Que está pensando Gente, como que eu vou voltar Para a minha vida Se é essa vida Que eu curti Sabe? Ficar em casa De repente tem gente Que não vai querer trabalhar Do jeito que trabalhava Na loucura que trabalhava Que chegava tarde Em casa todo dia Tem gente que vai Pensar De repente Um plano B De carreira Porque não quer mais Aquela vida Se adaptou a ficar em casa Gostou de ficar em casa E não quer mais Aquela loucura E tem gente Que está se perguntando De repente está vendo A gente falar E está pensando Meu Deus Como ele fala Que é tranquilo Ficar em casa Para mim É insuportável Ficar em casa Então essas pessoas São diferentes Mas As coisas que eu falei Valem muito A pena se refletir A gente nasce A gente é cuidado Pelos nossos pais E a gente acha Isso muito gostosinho E a gente adoraria Passar a vida inteira Tendo alguém Cuidando das nossas necessidades Sem que a gente Tivesse que ter Muito trabalho Só que assim A entrada para o mundo adulto Não tem mais isso Você tem que correr Atrás das suas coisas Você tem que fazer As suas coisas Você tem que cuidar De uma família Você vai para uma outra casa Você tem pessoas Para dividir o espaço E isso não é muito fácil Não é muito fácil Só que tem pessoas Que fazem essa passagem Para o mundo adulto Com mais facilidade Que vão realmente Poxa, agora eu tenho Uma nenezinha Agora eu tenho Um marido Minha casa E vai E vai um pouco mais fácil Tem gente Que não desapegou Do passado ainda Que não desapegou Do pai Da mãe Tem gente que é casada E precisa Passar na casa da mãe Para jantar com a mãe Para depois ir para casa Não que isso seja errado Mas assim Não está sendo feita Uma passagem Para a vida adulta E aí Ficar em casa É um tormento Porque assim Está sendo cuidado Eu queria estar sendo Eu queria que o mundo Estivesse me servindo E estou aqui Tendo que fazer Um monte de coisa Então a pessoa Abrir o shopping A pessoa desaparece E se pergunta Nossa, como que ele está Falando na live Que ele aguenta Ficar em casa Deus me livre Não suporte Ficar dentro de casa Mas por quê? Porque não quer Confrontar As responsabilidades Que tem dentro De uma casa Não quer ficar Consigo mesmo Não quer dividir espaço Dividir espaço Requer empatia Precisa entender O lado do outro O outro não está ali Para ele servir Seu capacho Ou seu escravo Então Ficar dentro de casa Para algumas pessoas Está sendo um tormento Por causa dessas coisas Para outras não Para outras Está sendo tranquilo Sem problema nenhum E tem outras Que estão pensando Meu Deus Não quero mais sair de casa Não quero mais trabalhar Do jeito que eu trabalhava Então você tem ser humano Para tudo quanto é gosto E você Você acha que isso é Consequência da criação Respondendo aqui Para a minha Fã Praticamente minha fã Número 1 A doutora Paula Soares Está sempre acompanhando Já fez live aqui com a gente Ela está perguntando aí Se você acha que isso é Consequência da criação A criação Ela conta muito Rogério Muito As pessoas que estão juntas Dentro de uma casa Vieram de criações diferentes Vieram de criações diferentes E a nossa criação Ela é parte da gente Então assim Tudo o que a gente é hoje Tudo o que a gente acredita hoje Muitas coisas vieram Da nossa criação E é muito difícil Quando você está Na idade adulta Que você se depara Com uma coisa Que comece contra As coisas que você aprendeu Na infância Né Então Você tem que Quebrar um valor Você fala Caramba Eu aprendi isso Minha vida inteira E agora eu estou vendo Que Que não é assim Tem um filme Na Acho que na Netflix Também Acho que é o Céu e o Limite Eu não lembro o nome do filme Mas ele fala justamente Sobre isso Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial Na época que Hitler Tomou a Áustria E Aí Nossa Ele fez aquela propaganda Aquele marketing E os adolescentes Piraram nele Os adolescentes Da Áustria Acharam Achavam o Hitler Nossa O cara é muito inteligente Muito Firme E tal E começaram A seguir ele Né Corte de cabelo E tal Começaram a seguir o Hitler E o que o Hitler Falava Tava certo Se ele falava mal De judeu Tava certo Né E aí Ele descobre Que os pais Deles Estão escondendo Uma judia Dentro da casa E aí Ele começa A perceber Que assim Ele tinha realmente Aprendido a vida inteira Que todo mundo é igual Todo mundo é igual Só que aí Ele começou a ir Por um caminho Que não era O aprendizado dele E aí Ele entra em conflito Com o que era Com o que era Aprendizado E com o que era O que ele estava vivendo Então assim A criação faz a diferença Né A criação faz a diferença Mas às vezes Na nossa vida A gente acaba tendo Que confrontar Aquilo que eu aprendi Que às vezes Não faz mais sentido Nos dias de hoje É Por exemplo Agora me veio na cabeça Remetendo a minha infância É Eu fui filho único Durante 14 anos Mais ou menos E eu É Vivi muito sozinho Eu sempre fui Aquela criança Que a mãe saia Para trabalhar O pai saia Para trabalhar também E eu ficava sozinho Né Tipo Quando eu ficava Na creche Ficava sozinho em casa Já fiquei muito sozinho Então Pode ser que por isso Eu tenha Essa facilidade Em ficar sozinho Em ficar dentro Né Então Pode ser que tenha algum Exatamente E aí Imagina uma criança Ao contrário Que sempre teve A casa cheia Que os pais Não davam espaço Para a criança Ficar um pouco Sozinha E ela não consegue Se imaginar Em momento nenhum Da vida Dentro de casa Quieto Sem ninguém Dentro de casa Então a criação Conta muito sim E me diz uma coisa Tem gente Que eu sei Que tem Que tem Crise de ansiedade De pânico De ficar De pânico Dentro de casa Numa situação Como essa De quarentena Que tem Crises de ansiedade Crises de pânico Ficam doentes Se desesperam Daí enche a cara De doce De porcaria Daí fica fora Do peso Enfim Existe alguma Causa específica Para isso E tem como Ajudar E auxiliar Essas pessoas Para elas Não ficarem Dessa maneira Olha Nos estudos Da psicanálise Eu lembro De uma aula Que a professora Citou alguns estudos Que existem Sobre pânico Quem tem Síndrome do pânico Tem vários estudos Que estão Quase que comprovando Que tiveram Experiências Quando bebezinhas Do que a gente Chama de aniquilamento Que é aquela Criancinha que chorou Você quando a criança chora Mas a mãe fala Calma Estou aqui terminando O negócio Já vou te atender Só que a criança Começa a chorar Começa a chorar Chora Porque aquilo que eu falei O ser humano Desde pequenininho Ele acha que o mundo Tem que lhe servir A hora que ele quer E aí ele chora 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 Até ficar roxinho Então Tem estudos Que mostram Que crianças Que passaram Por essa situação Podem vir a desenvolver A síndrome do pânico Porque elas acham Que elas foram abandonadas E a mamãe está ali Falando Calma Calma Só estou terminando aqui Já vou te atender Mas ele acha que não Não atendeu na hora Que quis Minha mãe não me ama mais Me abandonou E aí Quando ele Na vida adulta Ele enfrenta Alguma coisa Que Que tira ele Do controle Que tira ele Da Ele está querendo Está tendo uma necessidade Não está sendo servido Como ele foi Lá quando ele era bebezinho Ele entra em pânico Ele entra em pânico E não sabe o que fazer Trava o cérebro E não sabe o que fazer Isso assim A grosso modo Tem todo um estudo Científico Sobre isso Né E E E a pessoa Paralisa A pessoa paralisa Não sabe o que fazer É Ansiedade Ansiedade Está sendo o mal Do século Né O mal Do século Todo mundo Que eu conheço Sofre de ansiedade É É É muita informação O dia inteiro Imagina Se o ser humano Quiser ficar 24 horas Ligado Em informações Ele consegue Ele consegue Descobrir O que que o ex-namorado A ex-namorada Está fazendo Ele consegue Descobrir O que que o antigo Onde o antigo Chefe dele Está trabalhando Consegue tudo Né Ele consegue ter informação Para tudo quanto é lado Né Imagina uma pessoa Que fica ligada Horas a fio Em facebook Whatsapp Instagram Twitter Deve ter mais Aí que eu não sei Então assim É muita informação E geralmente A informação Nesses canais São positivas Ninguém vai postar Uma foto no instagram Depressivo Né Então está todo mundo feliz Todo mundo feliz Parece a revista Caras Oi? O instagram Parece a revista Caras É Então É Mas E assim Eu de verdade Eu sou uma pessoa Que gosta muito Da mídia social Mas com Com equilíbrio Né Assim Eu não vou entrar no instagram Para ver tristeza Eu vou entrar para ver Uma coisa divertida Mas eu não posso Ficar comparando A minha vida Com o que está lá Né E o que as pessoas Têm feito É comparar As suas próprias vidas Com o que está no instagram Eu não sou feliz Como a fulana é Não sou magra Como a fulana é Não faço as viagens Que a fulana faz Não faço E assim É um poço De frustrações Que não tem fim Né E o que que isso vai causar Na pessoa? Possivelmente Uma das coisas É o mal da humanidade É a ansiedade É querer ter Querer fazer Querer ir Querer não sei o que lá E assim O futuro A Deus pertence Né É aquilo que eu falei A gente precisa parar De gastar energia Com o que não tem controle Tem controle Com o que vai acontecer amanhã Não tem controle Então Relaxa Relaxa A depressão É uma consequência Da ansiedade Então A depressão Também Tem diversos estudos Que mostram aí Questões genéticas Então Filhos de pais Depressivos Tem uma chance De ter depressão Uma chance Um pouco maior A forma Como a pessoa Leva a vida Pode Dizer Se ela Vai ser Uma possível Candidata A depressão Em termos De alimentação De equilíbrio Tem toda Uma parte hormonal Que precisa Estar sendo Cuidada Né Então Mulheres Principalmente Que tem Uma oscilação Hormonal Mensal Né Cada dia do mês É de um jeito Quando Tá grávida É uma condição Hormonal Quando tem o bebê É outra condição Hormonal Então isso tudo Mexe também Com Com a questão Da depressão Então assim Tirando toda A parte Física Da questão hormonal De como Que tá A parte Orgânica Tem as questões Psicológicas Né Uma pessoa Que tá muito Apegada ao passado Que não conseguiu Se desvincular Da dependência Do seu pai Ou da sua mãe É Que tá muito Apegada a uma pessoa Essa pessoa Falece A pessoa Perde o chão Uma pessoa Que tá muito Apegada a um emprego Perde o emprego Perdeu a vida Então assim Tem pessoas Que colocam A felicidade Em coisas Em pessoas Em sistemas Que é trabalho É Que é o carro Que é Sabe E assim Nada nos pertence Nada nos pertence Tudo que tem Ao nosso redor É empréstimo divino Que uma hora Vai ser tirado Uma hora Vai ser tirado Ao meu carro Não, não tem carro O carro pode estar sendo roubado Nesse momento Ao meu marido Não Você não tem marido Você tem Um empréstimo divino Pra Fazer você ser uma pessoa melhor Né Porque aquelas pessoas Que nos irritam Elas fazem a gente Ser uma pessoa melhor Então assim Nada nos pertence Então se você tá colocando A sua felicidade Em qualquer coisa Que não seja você A chance de ter depressão É muito grande Porque assim Vai ser tirado Tudo que a gente tem Vai ser tirado Mais cedo Ou mais tarde Né É Precisa ver Qual é o preparo Que a gente tá fazendo Pra A gente ia perder isso Né Ah, o meu filho Eu tenho um filho Meu filho Não, não é seu filho É um empréstimo divino Olha, ele vai seguir O caminho dele Né E Deus queira Que ele siga o caminho dele Porque se fica apegado Da mãe Não vai conseguir Ser uma pessoa inteira Né Porque a gente Pra ser inteira A gente tem que Seguir o nosso caminho De adulto E não ficar Uma criancinha Que vai sempre Tá precisando Do pai Sempre precisando Da mãe Né A gente tem que Dar asas Pra Pra que as pessoas Possam voar Se desapegar Desapegar É a melhor coisa Que existe É Ter chance De ter depressão Maravilha E Pessoal Vai dando Coraçãozinho Aí pra gente Vai mandando Nos aviãozinhos Tá rodando Vários coraçãozinhos Aí Maravilha E Nessa quarentena Agora A gente falou Lá no comecinho Que tiveram Muitos casais Que se separaram O que que você acha Que é Qual a consequência Disso Culpa Da pessoa Ou Por elas Terem se Descoberto Melhor No caso Da separação Ah Delas se acharem Melhor E se separarem Entendi É Primeiro Se um casal Se uniu Ali se uniu 50% De um E 50% Do outro Se um casal Se separou Possivelmente Né Por uma ordem Matemática E tem 50% De cada um É lógico Que se você vai No casamento Você vai ouvir Os dois Os dois Né Ai Eu tô casando Porque eu gosto Muito dela Ai Ela tô gostando Porque eu gosto Muito dele Mas na separação Parece que tudo muda Aí já não Aí parece que já não é Mais 50% Aí você vai falar Com ela Ela vai falar Que a culpa é dele Você vai falar Com ele Que a culpa é dela Né Porque a culpa É sempre do outro Né Então Eu acho que pode ter De um tudo Aí na separação Mas o que eu tô percebendo Né Das coisas que eu leio Que eu ouço É que tá rolando Realmente Um Uma individualidade Nas questões Da rotina Né Se não sai do jeito Que a gente quer Na hora que a gente quer Vai ganhando um pontinho Lá no meu caderno De irritação Ai hoje me irritou Um ponto Amanhã dois pontos Três pontos Com dez pontos Pronto Não quero mais Me separo Né Então Oi Irritação E outra coisa também Intolerância Intolerância Exatamente Intolerância A gente não Tolera o outro A gente não Tolera o outro Por quê? Porque a gente quer Tudo na hora que a gente quer Do jeito que a gente quer Né Do nosso gosto E por que o outro Tem que nos servir O tempo todo O outro tá sofrendo também O outro tá passando Pelas consequências Da quarentena Também E a gente não consegue Enxergar Então assim A palavra empatia Não é só uma palavra Bonita Né A palavra empatia É assim Realmente se colocar No outro Poxa A pessoa tá lá Cozinhando pra você Não é do jeito Que você gosta Né Você não gosta Que põe A salada no prato Que a pessoa colocou A salada no prato Mas ele Sabe Tá fazendo Tá Tá fazendo o melhor As pessoas fazem O melhor que elas podem fazer Né Você faz o melhor Que você pode fazer E os outros também Então assim Por que que vai brigar Por causa de uma alface Que colocou no prato E eu não queria Alface no prato Né Percebe? É um É Depois se você parar Pra pensar Você vai falar Gente Que coisa irracional Eu briguei Por que ele colocou Alface no meu prato E eu não gosto Ele tá cansado De saber que eu não gosto De alface no prato E ele colocou Alface no meu prato Então assim Quem que tá brigando? É aquela criancinha Insuportável Que eu falei No começo da live Né Aquele morador Um morador Do porão mental Chamado Id Né A pessoa regride E vira uma criança De três anos Uma criança de três anos Briga por causa de uma alface Um adulto não Deveria brigar, né E aí A gente tá deixando Essa criancinha Muito solta Né E aí viram Você vai falar Gente Brigou por causa Você parou por causa Por causa de quê? Por causa de uma alface É Eu A gente Nós advogados Tem muitos advogados Que não Tem advogados Que a pessoa Chega pra se Divorciar Se separar Nem pergunta O porquê Não tenta Fazer uma reconciliação Né O que é Na minha opinião O que é A pior bobeira Porque depois A primeira coisa Que acontece É o juiz Marcar uma audiência De conciliação É Isso eu tô dizendo Quando não é Consensual Né Então Mas enfim Deve você falou Lá no começo Dos 50% Eu lembrei aqui É No início Do relacionamento É tudo 50% De um 50% De outro É lindo Daí Quando termina Daí vem atrás Do advogado Porque daí Vai querer Os 50% Dos bens E daí esqueceu Todo aquele romance Todo aquele negócio Que existia lá No começo É E eu ainda Tenho falado Para as mulheres É A gente tem lido Muito Né Quando você vai Buscar material Na internet E tal Tem se falado Muito Que agora Esses homens Tóxicos Estão fazendo mal Para as mulheres É lógico Que assim Eu tô tirando Toda essa questão De agressão Que aumentou muito Né Dentro de mulheres Que sofrem agressão Mas tirando Esse lado Né Não tô entrando Ainda nessa seara Mas assim Fica falando Dos homens Que são tóxicos E que Que irritam As mulheres Não sei o que Mas quando a casa Tá pegando fogo Quem é que você chama? Não é a vizinha É o vizinho Né Então assim Mulheres Aprendam a enxergar O masculino Né É Se você É É Cuidando Se deixe ser cuidada A mulherada Hoje Não consegue ser cuidada Né Acha que Eu falo por experiência própria Né Acha que tá pegando no pé Que tá Querendo saber onde que tá E tá E às vezes assim Os homens também Tão querendo cuidar Então aceite Deixe ser cuidada Deixe o seu amado Cuidar de você Né Então assim Pare de enxergar O que você perguntou Ah será que As separações Estão acontecendo Porque se descobriram Melhores Tem muita mulher Por aí Que sai do relacionamento E fala Ah eu sou muito melhor Que ele Então Gente A gente é ser humano É ser humano Não importa se é homem Se é mulher Se é branco Se é negro Se é asiático Se é tudo ser humano Né A nossa essência Lógico que temos Muitas diferenças Mas na essência A gente tem os mesmos problemas Né Então assim Comece a olhar o outro Como ser humano Que tem limitações E imperfeições Seja homem Ou seja mulher E você acha que Depois dessa quarentena O número de separações Vai aumentar Ou vai continuar a mesma coisa? Então eu acho que já tá Como você bem disse no começo Eu acho que já tá fora da média Né Já deu uma aumentada E Eu acredito que a quarentena E a pós-quarentena Vai ser muito boa Pra quem conseguiu parar Pra fazer essas reflexões Conseguiu enxergar o outro Conseguiu ver que Suas vontades Não tem que ser Quando quer E na hora que quer E do jeito que quer É Pra essas pessoas Eu acredito que a quarentena Vai fazer uma Uma diferença Pro lado positivo Porque pararam Avaliaram E viram que Realmente as coisas Podem ser diferentes E pra melhor Agora aquelas Que já estavam Na pegada Da irritabilidade Da intolerância Falta de paciência Talvez A quarentena Vai ser só A gotinha Que faltava Pra Pra expulsar A panela de pressão E A gente tá falando Desde o comecinho Aqui De casais Que moram juntos Convivem juntos Só que também tem Aquelas pessoas Que são solteiras Não são casadas Não tem namorado E estão Em busca De um relacionamento Então como Driblar isso Na quarentena Porque você Não pode sair Pra conhecer a pessoa Você não pode ir Num lugar Pra conhecer alguém Então como que Lidar com essa situação E tem ainda Até os casais Que estão fazendo Isolamento Cada um Na sua casa Então tem casal Que não se vê Há dois, três meses Também Então assim Pra iniciar Um relacionamento Já que não pode sair Não tem mais balada Não tem mais bar Eu não vejo Muito como Se não for Através das Das mídias Dos sites De relacionamento Das mídias Porque é como você falou Oi? Dos aplicativos Dos aplicativos Exatamente Dos aplicativos Por que não? Por que não? E eu sou um exemplo Eu também Por que não? O Lu aqui Eu conheci no Tinder No Tinder Eu odeio que eu fale isso Mas eu conheci no Tinder também É, eu também Já são Já são quase seis anos É Qual é o problema? Né? Qual é o problema? Por que que foi Algumas pessoas escondem Tem vergonha Sim Foi uma forma De se conhecer E a gente Ficou um mês Se falando Virtualmente Né? Se conhecendo E eram conversas Muito agradáveis Né? Ele contava as coisas Que ele gostava de fazer Eu também E quando a gente Foi pro encontro A gente já tinha Um parâmetro Né? Do que cada um gostava E foi super divertido Então É Não tem Não tem Sabe? Acho que às vezes A gente coloca Muita regra Muita Deixa fluir Deixa rolar E às vezes Acontece o relacionamento Onde você menos espera Né? Onde você menos espera Então Não precisa ter regra Né? Não precisa ter regra Olha só Nós Na live Nós temos Uma hora Só E Daqui a pouco A gente vai ter que Né? Ser cortado É E olha só que legal Tipo Essa foi a primeira Que eu fiz Que não Caiu ainda Né? Né? Tá ali Firme e forte Né? O relacionamento Tá Fável Tá firme e forte Esse relacionamento Agora a live Tá acabando Que eu lembrei Que você tinha me dado Um negocinho de luz Eu poderia ter ficado Iluminada E esqueci Não, mas se você Tivesse ligado a luz Igual eu liguei aqui Ficaria ruim Eu vou Vou até te mostrar Tipo O que acontece Quando você coloca O óculos Com esse negócio Ligado Ó Tipo Tá vendo? Ó É Fica estranho Né? Parece um alienígena Aqui Então eu Eu deixo Tem o óculos Mas vamos lá Eu tinha até Feito uma pergunta Aqui que era Em relação aos filhos Como lidar com os filhos Assim durante essa fase Mas você explicou Lá no começo Naquela questão De dividir tarefa De um ajudar o outro Então Eu vou passar Para a penúltima Aqui Que é Qual dica Você Como psicóloga Daria Para as pessoas Terem bons relacionamentos Neste período Ou para fazer O relacionamento Durar E passar Por essa fase Ou para saber Conviver melhor Com o próximo Qual dica Que você Como psicóloga Daria? Olha Eu vou dar A dica Do caminho Da felicidade Olha só Vou anotar aqui Caminho Da dica Da felicidade Uma eu já falei Que é diminuir O grau De inofensabilidade De acabar Com o mimimi Não se ofender Por qualquer coisinha Segundo Acabar Com Os pilares Cancerígenos Da nossa vida Prepotência Que é A vaidade Do orgulho A pessoa tem orgulho De pedir desculpas Tem orgulho De ligar Para falar Que está com saudade Tem orgulho Para falar Que gosta A presunção Achar que sabe Demais E olha Eu vou falar Para você A vida Esfrega na cara As coisas Esfrega Na cara Ai Porque essa professora Dessa minha criança Não serve Para nada Não serve Para nada Não está educando Não está fazendo nada Agora Quem é Que está tendo Que fazer o papel Da professora A mãe Que falou mal Da professora Então assim A vida Esfrega na cara Tudo que a gente Gospe Cai na nossa cara Então assim Achar que Dá conta Sabe Dô conta de tudo Eu dou conta do filho Eu dou conta do marido Eu dou conta De tudo Eu trabalho Eu saio de manhã Não está dando conta De ficar em casa Então a gente Não dá conta de tudo A gente é limitado Então acabar Com essa Presunção De achar Que sabe tudo Que dá conta de tudo Não A gente não dá conta de tudo A gente tem que reconhecer Nossa limitação Então Diminuir o grau De inofensabilidade Diminuir A presunção Diminuir A prepotência E o quarto E teriam vários outros Mas eu acho Que o quarto Que eu vou colocar aqui É algo Que ninguém Nunca citou E nunca está falando Ninguém está falando Sobre isso Gente O bom humor O bom humor Ele constrói Pontes Que te levam A lugares Que você nunca imaginou Que chegaria O bom humor É a chave De um dia leve Sabe A hora que seu amado Falar uma coisa Que você não gostou Você parar Colocar razão E falar Meu Eu ia começar A brigar com você Por causa dessa fase Então assim Dá risada junto Rir das besteiras E levar a vida De uma forma mais fácil E aqui eu vou dar Um spoiler Que eu acho Que ninguém gostaria De saber Mas eu vou falar Eu vou falar Qual que é o spoiler Que no fim Desse filme No fim desse filme A gente vai morrer A gente vai morrer Não tem jeito Não tem jeito Não tem como Querer que o diretor Mude O final Não tem jeito A gente vai morrer E assim O que a gente está fazendo Da nossa vida O que a gente está fazendo Da nossa vida O tempo todo Achando que é melhor Que todo mundo O tempo todo Achando que Ah, não vou ligar Não vou falar Ele que vem atrás Ele que Meu Às vezes estão Dentro de casa Os dois de bico Como é que pode Um negócio desse Ah, um Não pede desculpa Para o outro Porque um é mais orgulhoso Que o outro Então assim Quer ser feliz como? Como que quer ser feliz? Ser orgulhoso Se acha que é o melhor Que dá conta de tudo Né? A bambambam Ou bambambam Né? E aquele clima pesado Clima pesado Não dá Clima pesado Gente Bom humor Bom humor É o caminho Olha só A gente tem Um minuto E Um pouquinho Passou Super rápido Muito feliz Estar aqui com você Eu adorei Eu queria uma segunda Live Que eu gostei Agora da brincadeira É Eu que nem eu Tipo Eu na primeira Fiquei mó tenso Nervoso Mal respondi as coisas Eu comecei a fazer E me joguei E agora eu faço Toda terça-feira Então A gente tem um minuto Só Eu queria te agradecer De coração Por você ter aceito O convite E agora Já que você gostou Eu aguardo O seu convite Para a gente fazer Uma outra Pode ser pelo seu canal Muito obrigado E eu vou deixar você Se despedir da galera Você tem Trinta segundos Então assim Primeira coisa Eu acho que o pessoal Tinha que mandar aí Opções de assunto Para a gente falar Assuntos ligados Enfim Gente Foi um prazer enorme Estar aqui com vocês É o que eu falei Vida de advogado Rogério Olha Tá de parabéns É um arraso Eu ainda vou ver Isso tudo bombar Na internet Foi muito bom E adoraria Ter novas opções Aí de assuntos Para a gente voltar A se encontrar por aqui Um beijo Gente Bom humor Bom humor Um grande beijo Para você Tchau Beijos